Representantes do Ministério Público e do Iteracri visitam a comunidade da invasão do Caladinho. A visita aconteceu na manhã desta segunda-feira, nós temos aí as imagens. Olha, as equipes foram constatar quais as reais necessidades dos moradores. O trabalho em conjunto visa desburocratizar a regulamentação das terras e acompanhar os trabalhos que já estão sendo realizados. Para o Ministério Público, o local precisa de muitas intervenções. O lixo jogado na rua e a falta de coleta é um dos principais problemas. 558 famílias terão suas casas regularizadas até o final do ano, outras serão removidas para outros locais. No plano de infraestrutura estão previstos policiamento, água, energia, entre outros benefícios. O promotor de justiça Glaucio Oshiro e o diretor-presidente do Iteracri, Genilson Figueiredo, aclararam com a nossa equipe de reportagens sobre o assunto. Acompanhe as entrevistas. Bem, com certeza, o projeto inicial de infraestrutura do bairro já está em fase final. Nós estamos agora trabalhando na questão da regulação fundiária e trazendo o Ministério Público para realmente ver a realidade do bairro, como é que estão as condições hoje do bairro. E assim, todas as secretarias envolvidas nesse projeto também, para conhecer realmente como é que estão essas questões e para a gente poder avançar também na infraestrutura. Uma das responsabilidades do Iteracri seria a questão da regulação fundiária e, posteriormente, a questão da infraestrutura, que tem que ser trabalhada. A questão do arruamento, da luz, do esgoto, do saneamento, enfim, tudo tem trabalhado. Nós também estamos pensando nas áreas de APP, que é a área de preservação permanente, no sentido de estar removendo as famílias. A questão do leão que passa aqui dentro, a questão da linha de iluminação que passa dentro também, dentro da área, que tem que manter a distância mínima. E também a questão das áreas institucionais, o que está sendo pensado para esse bairro. Nós, do Ministério Público, na promotoria de habitação urbanista, na promotoria do meio ambiente, na promotoria de saúde pública e de direitos humanos, a gente tem verificado, juntamente com o Iteracri, as condições aqui do bairro Caladinho, da invasão. Para ter uma forma de regularização de todas as moradias aqui. E a partir desse momento, a partir da instalação, é possível a instalação de equipamentos públicos, equipamentos comunitários, praças, escolas, centros de saúde, etc. Para que haja uma vida digna com essas pessoas aqui do Caladinho.